Mais um dia começa na fazenda Lages. Estamos em Umas, a 47 quilômetros de Goiânia, na propriedade do seu Raimundo. Um produtor rural de 76 anos que mora sozinho. Quer dizer, sozinho não. Eu e Deus, e meu trabalho é meu cavalo, e que vigia minha casa os cachorros. O cavalo Lazão é quem ajuda a arar a terra e capinar o mato. E tem muito trabalho todos os dias. Afinal, seu Raimundo produz banana, pimentas variadas, manga, mamão. São quase dois alqueires de terra. Aqui ele tem uns 20 tipos de plantação. Os frutos são para consumo próprio e para venda, para ele ter uma renda para poder se sustentar. Aqui na propriedade ele tem até um engenho. Bacana que ele colhe, ele faz um delicioso caldo, uma garafa, que eu vou experimentar aqui. E é um privilégio para poucos, viu? Além dessa garapa, ele tem rapadura que ele faz aqui também. E por que é um privilégio para poucos? Porque esses produtos ele não vende, não. Eu fazia 80, 100 rapaduras por dia. Só eu e Deus. Cortava cano num dia, cortava cano, uma caminhonete de cano, uma caminhonete de lenha num dia. No outro dia eu moía. Só eu e Deus moía 80, 100 rapaduras por dia. Seu Raimundo é viúvo e tem quatro filhos. O sonho dele era contar um pouco da sua história de vida no campo na tela da Record. Para isso, contou com a ajuda da amiga da família, a Sirlene, que ficou responsável por fazer um vídeo e mandar para a nossa produção. Aqui, gente, é o Raimundo da Rapadura, está mostrando todo o trabalho meu, mostrando todo o meu trabalho. Aqui é Siriguela, daquela grandona. E aí eu saí com ele e a gente foi gravando em alguns lugares, até porque o vídeo ficaria muito grande. Falei, vamos gravar por etapa, a gente manda para a Record o que der, porque se a gente fosse gravar aqui, ia ter que gravar o dia inteiro. E depois que eu gravei o vídeo dele, que eu mostrei para ele o vídeo baixado, ele chorou muito. Ele ficou muito emocionado. O sonho de mostrar em uma reportagem a propriedade e o amor pelo trabalho foi realizado. Agora é hora de voltar à roça, porque parar de trabalhar aqui, ele nem planos tem. Se eu sair do serviço, até adoeço. Então, enquanto Deus der conta, Deus quiser, só Deus vai tirar o da roça.